Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Braga e hoje eu estou aqui no Parque Estadual do Rio Doce, o Perdi, para conhecer, aliás, para visitar a Lagoa Dom Elvésio, conhecida também como a Lagoa do Bispo. Dom Elvésio foi um bispo da época, que foi criado, que ajudou a criar o parque. Então, é uma das lagoas mais profundas, talvez do Brasil, uma lagoa muito, muito grande em extensão. Como vocês podem ver, ela contorna aqui o parque todinho, enorme. Então, eu estou aqui do Alto do Mirante. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer alguns detalhes aí do parque. O Parque Estadual do Rio Doce fica aí no próximo ou dentro do município de Marliéria, estado de Minas Gerais. O Parque Estadual do Rio Doce. Obrigado.